Quando alguém bater em sua porta Sonhar o que não sonhava Quando você escrever por linhas tortas Pode ser um quase nada não Se o outro perde alguém Precisa entender Te faço versos, prosas, poesias, clichê Se estás morrendo Qual o motivo e o porquê As flores que se alguém lhe trouxe Você não soube cuidar Um beijo amargo feito doce Você não soube cuidar Você não soube cuidar É isso aí É isso aí Quanto você perdeu em sua aposta Alguém te surpreendeu ou não Ando sem pretensão Não me importa mais Que esse alguém seja eu Se o outro perde alguém Precisa entender Te faço versos, prosas, poesias, clichês Se estás morrendo Qual o motivo e o porquê As flores que esse alguém lhe trouxe Você não soube cuidar Um beijo amargo feito doce Você não soube cuidar Você não soube cuidar De mim Você não soube cuidar Você não soube cuidar Você não soube cuidar